Ah, droga, espera um segundo. Acho que meu celular caiu debaixo do banco. Você liga pra ele? Tá. Esse é o meu toque? Ah, é. Estranho, parece meio negativo. Ah, não, não, não. É do Diário de Uma Paixão. Ah? Já vi que isso vai demorar um pouco. Ah, então eu vou subindo. Tudo bem, eu já vou subir. Lori, vocês voltaram cedo. Mas o que que é isso? A gente tava vendo, cada um tem a gêmea que merece. O Adam Sandler faz um cara e a própria irmã. É um horror mesmo, é inassistível. Mas pra essas prostitutas serve. Olha a bagunça que tá nessa casa. Quem são elas? Ai, que indelicadeza minha. Lori, essas são Angelique, Heavenly, Cherine e Sauvignon Blanc. Eu amo vocês, meninas. Em algum lugar por aí tem quatro pais terríveis a quem eu queria agradecer pela noite de hoje. O que que é isso? O que é isso? O quê? Tem um... Um cocô no meu chão. Ali no canto tem um cocô. Ah, é. A gente tava brincando de verdade ou consequência. A Cherine é bem ousada. Tem um cocô no meu chão. Ou será que é o chão que tá no cocô? É o que o Kikigar diria. Quem mora aqui? Eu vim pegar a pessoa que mora aqui. Você me deve o dinheiro da lagosta. É meu amigo Johnny. Não a lagosta, o cara que faz a voz. Achei meu celular. O que é que houve? Isso é um cocô? É, tem uns peixinhos esquisitos aí. Aquele, o anglo-saxão protestante. Eu casei com a mulher errada e agora eu vivo uma vida de arrependimento. Ah, e aquele ali? Eu fui a Nova York uma vez em 1981, mas não me senti seguro lá. Ted, você tem que se mudar. O quê? É, tem que sair. O que é que eu fiz? A verdade é que o meu namoro tá num estágio muito delicado, sabe? A Lori e eu vamos precisar de mais privacidade. E pra piorar, uma prostituta ainda cagou no nosso apartamento. Ai, ai. Ai, o quê? Ai, isso é muito nojento. Nem me fala, não entra em detalhes. Ai, meu Deus, não, ainda não peguei. Então fala quando pegar. Ai, meu Deus, acabou sujando meu polegar. Não! É, sujou. Você nunca mais vai cozinhar com essa mão. Vai ter que aprender a cozinhar só com a outra mão. Você é a coisa mais nojenta do mundo. Não! Tira isso de perto de mim! Foi uma noite difícil pra todos nós. Ted, você significa tudo pra mim. E a Lori também. Eu só tô tentando achar um jeito de ter vocês dois na minha vida. Ela tá te obrigando a fazer isso, né? Ela tá. Mas isso não significa que a gente não vai se ver mais. A gente vai se encontrar toda hora. A gente não pode esquecer a história de amigos de trovão pra sempre. Pois é. Eu já não sei mais o que fazer. Eu sei que a situação é péssima. Mas se não for assim, eu posso perdê-la. E eu amo a Lori, Ted. Eu sei que você ama, Johnny. Eu vou te ajudar a arrumar um lugar por aí. Eu prometo. Tá bom, mas a gente vai se ver toda hora, né? Toda hora. Ah, que se dane. Vem, me abraça. Vem cá, Danadinho. Me abraça. Eu te amo. Ai, que mico. Você apertou naquele negócio. Não pode apertar. O negócio? É, é. Eu sei, eu sei. Eu não sou gay, não. Eu sei. Você também não é gay. Eu sei disso. Ah.